Viva Feliz, uma alegria imensa O coração terás todo Brasil Chega da luta, ó forte, bate o peça Olha em praqueça, ó forte, para o rio Brasil, Brasil, Brasil Tu estás aqui no bloco, isso me acho E sempre o grande Brasil, o nosso O nosso coração terá o brilho Volta a retomar o Brasil Tu alma só nas alfada Crescendo o recalor e frio E quando o tema se trata O que no livro se dure O sonho feito verdade O que no livro se trata O que no livro se trata O que no livro se trata Eu voto 15, eu voto neto, voto arredondando o rumo certo Somos preto de concreto, pressa e amor Detestamos o atraso, errar é o humor Nosso bem é o trabalho, o trem é o saber A fé é na alegria, busco o bem viver O sol não espera, o tempo não cansa Volta arredonda não faz graça, já pede mudança Não quer mais do mesmo, já vê o ramo de lembrança Se é novo, o melhor eu já ganho a confiança Volta arredonda Samu Cacilva, um homem novo pra essa cidade Samu Cacilva, um tempo novo pra essa cidade Muda a cor, muda o cara, renova o desbotado Eu quero o cara bom, o cara novo ao nosso lado Resolver problemas difíceis é com ele, cê vai ver Manda um bem, nota mil, volta arredonda e no Brasil Volta arredonda Samu Cacilva, um homem novo pra essa cidade Samu Cacilva, um tempo novo pra essa cidade Alô, volta arredonda É vinte e cinco Nossa cidade precisa de você Honestidade e competência vão voltar Experiência de quem sabe resolver Métrica e Bahia vão fazer acontecer Educação de qualidade Volta arredonda Programas da terceira e meia Volta arredonda Vinte e cinco é juventude Liderança com atitude Neto é volta arredonda Sempre em primeiro lugar Mais saúde de qualidade Volta arredonda Programas da melhor e meia Volta arredonda Vinte e cinco é juventude Liderança com atitude Neto é volta arredonda Sempre em primeiro lugar O prefeito do povo vai voltar Bote o sorriso no rosto É motivo de alegria No vinte e cinco é apertar e confirmar Bote vinte e cinco e deixa o Neto trabalhar